E olha só, neste fim de ano o setor de brindes fica aquecido e quem é da área comemora os resultados que trazem equilíbrio para as contas. Isso porque muitas empresas oferecem um agrado que tem como principal objetivo fidelizar a relação entre a empresa e o cliente. Cada objeto em cima da mesa faz parte de um evento que esta empresa de equipamentos agrícolas fez durante o ano. São brindes oferecidos aos clientes como forma de agradecimento pela parceria, uma estratégia de fortalecimento da marca que tem surtido efeito. Eles gostam, ficam cada vez, a nossa ideia é estar próximo, lembrar deles a cada dia também, porque fazemos parte uns dos outros no nosso trabalho, no nosso segmento, né? E o dia a dia está mais próximo, né? De todos, essa é a nossa ideia. No fim de ano, o número de empresas que buscam as lembrancinhas para agradar aos clientes cresce consideravelmente. Na fábrica de brindes do Ricardo, o trabalho se intensificou para atender a demanda, que costuma aumentar em torno de 50% neste período. Nos estoques abastecidos tem de tudo um pouco, chaveiro, bonés, copos, canecas e agendas. A gente tem muita procura de eventos, fora as empresas também que fazem canetas, chaveiros, a parte de brindes em geral, então a expectativa é boa para este ano. Nesta outra fábrica de brindes, em outubro, houve um aumento em torno de 50% nas vendas. E o otimismo é grande, a expectativa é chegar aos 70% até o fim de novembro. O número de funcionários não aumentou, mas as horas extras de trabalho foram liberadas para conseguir atender a demanda. A expectativa é de equilíbrio nas contas com o resultado das vendas. Promete um ano de crescimento, um ano de desenvolvimento, um ano de voltar o país a crescer e aí com isso o nosso ramo também cresce junto e vai junto e vamos lá.